MENESPORT ENJOY THE GAME xiv 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 x Bem, bora! Calpão! Olha o foot! Olha o foot! Olha o foot! Bola o foot! Olha o foot! Calma! Caraca! Vem de lá! Calma! Calma! O que eu tenho aqui? Muita gente! Pessoa, pessoa. Pessoa, pessoa, pessoa! Ficou, mora quebra. 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 Obrigado. Toma tudo, toma tudo. Obrigado. Toma tudo, toma tudo. Desgada, desgada. Vai te prender no ar. Toma, vai. Vamos, calma, meu cú. Mas o que pareceu é seu gosto, caralho? Ei! Vamos tomar por causa do fúdulo. Vou ajudar aqui. Correio, direi. Correio. Faz um, faz um. Caralho. Caralho. Vai comendo. Ah! Existe, existe, existe. Eu que sei. Vai, vai, vai. Vai lá, direta. É o último. Bora, bora, bora. Basta mais. Vai aqui. Só aí, desiste. Ué, é, é. Tem justo o pós aqui. Aqui! Vamo pronta. Não avança! Vai! Não avança! Vamo pronta! Vamo pronta! Atenção! 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 Vai! Vai! Como é que isso vai? Tchau, tchau. Um, dois, dois, três Estica atrás, estica atrás Estipta a cabeça Tchau! Reig, reig, reig! 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 Marte! Três, três! Existe! Valde! Caralho! Marca! Existe! Gostou-se treinar! Eita! Boa! 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 Boa. Boa, Boa! Boa. Boa! Boa! Boa. Boa! 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 Boa, coa, coa! Comepta. Compr Kyoto. Comprayer não? Por quê? Bota. Bota! Bota! Termina a bolsa! Retira! Briga, bola, bola e pergunte a cadastro, os gatos, os gatos, os gatos. Eles deixaram, eles deixaram, eles deixaram. Um tiro, um tiro, um tiro. Méspede, um tiro, um tiro. Eu tenho um tiro, um tiro, um tiro. Fui. Ajuda lá, Rodrigo. Ajuda lá. Eu fui, cara. Ai, cara. Sem medo, sem medo. Faz igual, faz igual, faz igual. Faz igual. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir um pouquinho. Encosta mais, encosta mais, encosta mais. É nossa não, Sabrina. Já está. Já está, Rodrigo. Já está. Já está, Rodrigo! Toda só, Rodrigo! Já está, Rodrigo. devenir gradual, nunca! Mas o que ele não me mighty? Deалась. É ele, né? Vamos lá! Vamos lá! Quid para o fim! Vamos lá. Vai desgarrar! A lei da rua! Lá, Lúcio! Lá, Lúcio! Fé, Lúcio! Fé, Lúcio! Fé, Lúcio, Lúcio! Fé, Lúcio, Lúcio! Fé, Lúcio, Lúcio! Fé, Lúcio! Ves garras, ves garras, ves garras! Vam, vamo! Calma, calma! Não está aqui! Vai! Passou, passou, agora! Cui ao bairro, cui ao bairro! Cui ao bairro! Vou jogar outra vez! Ande! Arranca. Arranca! 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 Arranca. Vem! Arranca! Ande! Arranca! Vai! Vai! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Pes, pes, pes! Estou com medo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 VAM, DAXE! VAM, daXE! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está muito longe, está muito longe. Bora lá, bora lá. Deixa pôr, deixa pôr. Bora carvalhar. Bora, bora, bora. Diz que estamos. Começou abaixo? Vai carvalhar. Está forte, está forte. Está forte. Está forte. Vai carvalhar. Vamos espir, vamos espirar um bocadinho. Vamos espir, vamos espirar um bocadinho. Boa, boa. Bora, bora, bora. É carvalho. Bora, bora, bora bora. Vai chegando, vai chegando. Não, 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 não. Puxa! Puxa! Deixa um pouco em mãos. Vamos lá. Vai ficar com um tempo, vai ficar com um tempo. O Renato é um tempo. Puxa! Está em um tempo! Fiqueи, fiquei! Federe! Fiquei, todos nós, a frente! Carlos, é isso? Dar o Segui de ir. Fiquei, compartilhe! Aplausos 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 Já está Aplausos 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 Migra Aplausos Aplausos Sim Aplausos Vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Não tens nada combinado. Não tens nada combinado. Ande, ande. Bora, bora, bora. Eu tô... Não tens nada. Elas estão até jogando aqui. Você vai! Vem, viejo aqui. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem seu lugar, vem. E aí vai para o tesourinho! Bora, vai para o tesouro! É o meu? Vai para a casa pela casa! Vamos, vamos, tudo o tom! Cuidado! Vamos, 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 vamos! Não vamos! Estava forte! Vai para o que vai! Vai para a frente! Vai para o水! Vamos, vai para o水! Não vai fazer nada. Mas é um desfileiro. T'se um desfileiro... T'se um desfileiro... T'se um desfileiro... Vamos lá, que a pessoa deu o tempo de força. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, vem, vem! O que é que eles ganham de vir? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. É isso. É isso. Bora trabalhar os cabos. É isso. 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 É. Não tem que ser isso. Tranquilo. É, tudo lá. Tão,�I amado. Mas eu vou ir mais. O que é isso? O que é isso? Acompanha dois minutos. Vai subir! Vai subir! Vai subir, trabalhares! Ajuda o trabalho! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai, vai! Vai, vai! Trabalhares! Vai, vai! Ajuda o trabalho! Ajuda o trabalho! Por um sol, trabalhares! Ajuda o trabalho! 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 Vamos pela zero! Ajuda o trabalho! Como é que mete aí? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, grande! Bom, bom! Muito obrigado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui! Fui! Bora! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Fui, fui, fui! Fui, fui, fui! Bora, bora, bora! Fui, fui! Onde, onde? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fui, fofi mesmo! Bora, bora! Dá pra ver! Tchau, se você é um�, tá? Fui, fof! O que eu acho que é bom trabalhar? É muito bom trabalhar. O que é que está a olhar com o outro? Está muito fácil. Fui lá. Foi lá. Agora está lá. Acabou o meu, o meu. Agora está lá. Não é. Fui lá. Foste comer à palma. Foste comer à palma, hein? Comer? Não estou a chegar lá. Estava a comer, velho. Estou a comer, vai. Estou a comer o Pará. Eu não fiz uma merda de resíduos que eu tive a ver. Estou a comer. Era o primeiro parágrafo. Eu tinha bota de trabalho, estava a comer. Eu não trabalho nessas merdas. Não sei para comer, pará. É um velho, velho! Olha, o ministro é... Ele tem que serão... Fique a grata! Fique! 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 Fique na futebol predixone! Fique! 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 Já estávamos em volta! Quem vai tocar? Boa! Boa! Boa Bruce! Vamos! Calma! 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 Vai! Vai! Vamos! Pregador! Pregador! Pregador, mais perto! Mais fácil! Luz, ajuda, Luz! Vai! Não vai ficar mais fácil. Sem falta, sem falta. Ajuda, Rui. Sem falta, sem falta. Trotou, trotou. Bora, bora. Ajuda lá, Rui. Só mais. Rui, ajuda agora. Só vim, deixa cá. Minuto, minuto. Minuto, minuto. Não está se vendo aí. Calma. Só vem, só vem. Corre, só vem. Pai, bi. Minuto ou Cris. Se voa. conflito, canceroso, se voa. Não é difícil. Obrigado. 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 Vai domo, pôde domo, pôde domo. Zap! E agora... Dr. Nissótex... Dr. Nissótex, até vocês estão! Dr. Nissótex, até vocês estão! Então, tem que ficar bom. Vamos! Um minuto, Martinho. Eu venho a aquecer. Ah, já me não sentes. Eu vi uma bota. Pode ir lá fora. Eu já vi uma bota. Eu vi uma espinha. Eu vi uma espinha. Abre, está, vei. Abre, de novo. Abre, de novo, não tem. Para outra! Boa! Boa! o processo tem que ser difícil isso? Onde está a mão? Estou tentando para você mesmo. Está tentando para você mesmo. Agora vamos lá também já senti. Deixe logo. E na outra? Na outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.